E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo Call of Duty E tem jogatina de graça de Call of Duty essa semana, bora conferir? Bora! Eu estou aqui no set do Code Vanguard e ele vai estar livre para jogar do dia 30 de março até o dia 13 de abril É isso aí! Code Vanguard vai estar com acesso livre do dia 30 de março até o dia 13 de abril Torne-se a vanguarda da mudança na face da guerra ao deixar a sua marca no jogo de tiro principal na experiência multiplayer E quais as plataformas poderão jogar? Eu não sei Todos de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e X e o Battle.net PC Então não deixe de aproveitar pessoal Eu vou deixar o link na descrição Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal Call of Duty De todo o povo brasileiro 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 De todo o povo brasileiro